O programa Moradia para Todos entregou hoje as primeiras casas a famílias que moravam em situação de absoluta miséria em Pato Branco. As casas construídas com tijolos ecológicos reduziram drasticamente os custos de produção. O projeto foi pensado utilizando os conceitos de sustentabilidade com os tijolos fabricados pelo próprio município, através da fábrica ecológica. Também foi explorado o conceito de participação cidadã através de um mutirão de mão de obra, onde uma família beneficiada ajudava a outra na construção. Esse é o começo de um grande projeto. Em Pato Branco, o nosso povo não vai morar embaixo de uma lona. E é um projeto que acho que nós vamos conseguir viabilizar para fazer para todos os patobranquenses que não têm um lar. E quando a gente dá um lar, a gente dá dignidade e respeito. Este projeto social, através das características de suas técnicas construtivas e utilizando a mão de obra dos próprios moradores, permitiu que cada uma das unidades residenciais saísse por um pouco mais de 60 mil reais. Um projeto que, segundo o prefeito, pretende ainda contemplar outras famílias em situação de vulnerabilidade social aqui em Pato Branco. Para a família do Luiz Alberto, ao lado da esposa Janete e do filho Luiz, o dia foi de extrema emoção. Já morando na casa mobiliada, dona Janete pratica um gesto antes impossível. O simples ato de abrir a torneira com água potável na cozinha de casa para lavar uma louça. Antes, no barraco de lona e chão batido com muita lama em dias de chuva, algo impossível de imaginar. Só quem passou por isso mesmo. Uma vez eu fui buscar água, era uma tarde já da noite, atravessar a rua, falei com Deus, eu e meu esposo, nós dois, fomos pegar água, né? A gente falou com Deus que Deus podia mudar, né? Que, ô meu Deus, né? Que é gratificante e Deus escutou, porque Deus é muito bom, né? A família não tem palavras para exprimir o que está sentindo neste dia, em que o maior sonho de suas vidas tornou-se realidade. Que eles tiraram nós de um barraco, onde não tinha, eu tinha que me agarrar nas paredes para não cair no chão deliso, que era do chão puro. Onde era? No pé da subida do gralho azul. É muito gratificante, né? Uma vida nova é muito, muito bom mesmo. A gente vê o filho da gente ter um pátio, ter um banheiro digno. Eu vou tomar um banho, vai, abre a torneira, tem uma água, lá não tinha nada, né? Não tinha água, não tinha luz, barro, totalmente barro, então é uma vida nova, né? O prefeito Robson Cantu reafirmou que o projeto de habitação para a construção de casas com interesse social vai continuar. Coordenado pela Secretaria Municipal de Ação Social, serão viabilizadas novas áreas para ampliar o projeto com a construção de novas unidades. Com a utilização dos tijolos fabricados pelo município e a utilização da mão de obra das famílias beneficiadas, o custo das casas de R$ 60 mil permitirá a realização do sonho de muitas famílias patobranquenses, como Seu Luiz e Dona Janete.